A oportunidade vem atender todas as necessidades das nossas crianças e isso é um privilégio. E eu estou agradecida a Deus por essa oportunidade. Estou grata ao nosso prefeito Erlânio por essa iniciativa e nós acreditamos que muitas obras, muitas reformas, muitas construções ainda virão, porque a educação não pode parar. E nós estamos nesse processo de melhoria e a cada dia mais para atender e melhorar os indicadores do nosso município, o ensino e a aprendizagem das nossas crianças e adolescentes.